A sua câmera do Quai também está assim? Vem cá, que a Tati explica! Pois é, fui gravar os meus vídeos e a câmera do Quai estava bugada. O que fazer numa situação como essa? Pessoal, desliguei o celular, liguei de novo, desinstalei o Quai, instalei de novo, resetei meu aparelho celular e não resolveu. Ou seja, não façam nenhuma dessas manobras. Isso não vai resolver. Isso daqui é um erro de sistema, é um bug do Quai. E só vai resolver quando o Quai lançar uma nova atualização com uma versão que resolva essa falha de sistema. Então não adianta resetar o celular, você vai acabar perdendo todas as suas coisas do celular e não vai resolver o problema. Porém, esse problema não está em todos os aparelhos celulares. Então, uma dica muito importante que eu vou dar para você. Se você não quer ficar sem gravar os seus vídeos por conta desse bug, empresta o celular de alguém, de um amiguinho, logo o seu Quai, verifica se a câmera está ok e você pode gravar os seus vídeos, porque o bug não está em todos os aparelhos celulares. No restante, é só aguardar. Tchau. Tchau.